Itapema é conhecida por suas belezas naturais. As praias são o principal cartão postal da cidade. O vereador Jaysson Simas, pensando em maneiras de contribuir para a limpeza desse bem tão precioso, trouxe o pedido de implantação do programa Praia Limpa no Município, com uma parceria público-privado junto à FAAS. Nesse programa, sacolas de papel são distribuídas na praia para que as pessoas depositem ali o lixo produzido durante o momento de lazer. Então, essa indicação a gente vem fazendo para melhorar ainda mais a nossa praia. Já temos algumas ações aqui em Itapema de limpeza de praia. E essa indicação é uma sacola de papel, que é reciclável também, que é entregue a toda a população na sua cadeira, no seu guarda-sol. E ali eles colocam todo o material, latinha, reciclável. E no final do dia, quando ir embora, joga direto na lixeira. Sendo assim, deixando a nossa praia sempre limpa. Nossa equipe esteve na FAAS para saber o que o município já vem fazendo para contribuir com a limpeza das praias. Entre as ações estão a distribuição de sacolas reutilizáveis, bituqueiras, material explicativo e lápis feito com madeira de reflorestamento, com sementes na ponta, para que a pessoa plante após o uso. Então, a gente já trabalha há alguns anos com a conscientização dos turistas, principalmente que visitam a nossa cidade, para não fazer o descarte incorreto do resíduo na praia. A gente tem um problema bastante sério com a bituca de cigarro, que é o item que causa mais preocupação. Por isso, a gente tem o projeto, que é o projeto Praia Sem Bituca. Então, a gente distribui essa bituqueira, que é individual. A pessoa pode usar na praia, abre ela, guarda a bituca de cigarro e quando estiver em casa, em algum outro lugar, faz o descarte. Além da bituqueira, a gente também distribui essa sacola ecológica reutilizável, que para os resíduos ali, gerados, pacote de salgadinho, pacote de picolé, canudinho, alguma coisa que a pessoa vai usar durante a praia. Então, ela guarda aqui dentro e, de novo, quando ela chega em casa, em algum lugar, ela pode descartar. Cuidar da limpeza das praias é dever de todos nós. O lixo deixado nas praias e também pelas ruas, acabam parando no mar, causando estragos significativos nos oceanos. Para ter uma ideia, o plástico demora aproximadamente 450 anos para ser decomposto na natureza.